Fala galera ligada no canal do Vozão! Eu tenho certeza que você que tá em casa deve estar se perguntando Qual jogo que eu posso ir? É da Copa do Nordeste? É do Campeonato Cearense? Meu Deus, agora eu não sei. O canal do Vozão chegou pra esclarecer essa dúvida. Mas antes disso, quero pedir pra você deixar sua inscrição aqui no canal. Estamos na contagem regressiva pra chegar aos 70 mil inscritos. Verifique, se tiver o nomezinho, inscreva-se em vermelho, clica em cima. Se você já deixou a curtida no like, beleza. Se ainda não deixou, agora deixe seu like. Seja membro do canal do Vozão, planos a partir de 4,99. Vamos ao tema do vídeo. Seguinte, pro torcedor entender claramente. No Campeonato Cearense, o torcedor do Ceará está liberado pra assistir jogos como mandante e como visitante. Todos os jogos, o torcedor do Vozão poderá acompanhar do Campeonato Estadual. Não tem nenhum tipo de punição pra cumprirmos no nosso querido Manjadinho. Na Copa do Nordeste, sim. O Ceará cumprirá a punição imposta pelo STJD. Foram oito jogos. Nós já cumprimos dois contra a Juventude e contra a equipe do Fluminense. E ainda faltam seis por cumprir. Portanto, na Copa do Nordeste, na primeira fase, onde são quatro jogos como mandante, o torcedor alvinegro não poderá ir ao estádio. E tudo indica que o Ceará cumprirá esses quatro jogos da fase de grupos. Deve cumprir, e eu espero que cumpra, um nas quartas de final. E um na semifinal da Copa do Nordeste. Ou seja, muito possivelmente, na Copa do Nordeste, só tenhamos público se chegarmos a uma final. Isso, essa pena, pode diminuir um pouquinho se o Ceará, na Copa do Brasil, jogar em casa. Porque o Ceará também pode cumprir essa pena na Copa do Brasil, por ela ser uma competição CBF. Dito isto, preste atenção. Se informa aqui no canal do Vozão. Jogo do estadual? Pode, dá certo. Tanto como mandante, como visitante. Tô vendo que muita gente vai até pra Juazeiro, inclusive, hein? Caravana tá grande. Copa do Nordeste, infelizmente, por conta daquela problemática do jogo contra o Cuiabá, não teremos públicos nesses primeiros jogos do alvinegro de Porangabuçu. Tirou a dúvida? Ficou claro? Aí sim, beleza. Deixou o like? Deixou? Show. Deixou a inscrição? Tava em vermelhinho inscreva-se, clicou em cima e ficou inscrito? Show de bola. Aqui é o canal do Vozão, trazendo informações de primeira pra você.